Ou seja, o cara vai fazendo cagada em cima de cagada, né? Uma vez que ele se declara impedido, qualquer decisão que ele tenha dado anteriormente é imediatamente tornada sem efeito. Ele foi ficando e só fazendo merda em cima de merda. Desculpem o linguajar, mas enfim. Essa é a palavra para designar o que ele está fazendo com o direito brasileiro. Ele só faz merda. E está difícil de sustentar. Ele ficou pesado. Ele ficou pesado. Ele não soube usar o brinquedinho. O Xandão está com seus dias contados? Vá no comentário se você acha que sim. Ele já está com dias contados, coloca sim. Se você acha que não, ainda não chegou essa hora, então coloca que não. O que a realidade é uma. O Alexandre de Moraes, nesses últimos 30 dias, ele recuou duas vezes. Foram dois recuos que deixou a gente de boca aberta. Espera aí. Alexandre de Moraes recuando? Alexandre de Moraes prendeu duas pessoas que ele não tinha nenhum poder para prendê-lo, porque não é ele, não é a polícia que prende. Então, Alexandre de Moraes prendeu duas pessoas e depois ele se colocou impedido de julgar o caso das duas pessoas que ele tinha prendido. Uma coisa assim muito maluca, né? E agora, essa semana, o Alexandre de Moraes, ele descensurou o que ele tinha censurado. Ou seja, as duas vezes que o Alexandre de Moraes recua. Eu sou o Fábio. Se você não está inscrito no canal, dê o seu joinha, inscreva-se no canal, compartilhe com todos os seus amigos, porque começou agora os 22 minutos com o Fábio. Todos os dias, seis da manhã, nós temos um vídeo de 22 minutos para explicar para você essa situação tão complexa no nosso querido Brasil. Se você quiser ajudar, ajude-nos com o Pix, com o Superchat, compartilhando com seus amigos, tornando-se membro do canal. Estamos aí na luta para chegar a mil membros. Está faltando você, hein? Tira o Siri do bolso e torna-se membro. Nós vamos fazer uma análise junto com a Juíza Ludmilla. Nós vamos analisar as análises dela. Ela é sensacional, né? E tem muita coisa, não sei quanto tempo que você segue o meu canal, mas tem muita coisa que eu venho falando que ela vem falando exatamente a mesma coisa. Isso é muito bom, da gente ver uma juíza falar a mesma coisa que a gente vai falando. Eu não sou formado em leis, não sou nenhum jurista, mas a gente lê, e a gente faz as nossas análises e vem a juíza e fala mais ou menos aquilo que a gente fala também. Muito interessante. Vamos lá. O Alexandre de Moraes talvez esteja se excedendo. Sabe aquele pisando em ovos? Ela começa aqui, pessoal. Ela começa explicando como a mídia, do nada, porque quando o Moraes ia para cima do presidente Bolsonaro, a mídia ficava quietinha. Quando o Moraes derrubou o Terça Livre, a grande mídia ficou quietinha. Quando ele derrubou o perfil de direita, a mídia ficou quietinha. E pouco a pouco, a mídia começou a falar de Moraes. Pouquinho, pouquinho, pouquinho. Pouquinho, até hoje, aonde eles estão quebrando o pau. Mas para chegar a esse ponto, demorou bastante. Vamos lá. Já vem acontecendo, já pelo menos desde início de 2023, isso já começou a acontecer. E eu fiz aí a linha do tempo, vejam alguns vídeos anteriores a esse. Eu fiz a linha do tempo mostrando essas pequenas puladas de barco, essas pequenas traulitadas que esses veículos foram dando no Moraes de um ano para cá. Tudo inicialmente muito discreto, pisando em ovos, muito respeitosamente, muito educadamente, com data máxima vênia, ministro, isso não está correto. Sabe aquela... Querendo meter o cacete, mas cheio de dedos? Era assim que estava. Aí, já no final do ano passado, a palavra censura já começou a aparecer. Exatamente. Nesses editoriais. Depois vocês peguem aí na linha do tempo. Quando veio o fenômeno Elon Musk, aí parece que os ratos realmente começaram a pular do barco. Tipo, opa, eu não vou ficar nessa canoa furada aqui, não. Eu vou me pirulitar. e começaram a realmente fazer matérias bem... Uma coisa que eu venho falando para vocês e tem algum tempo, não sei se você tem prestado atenção, mas quando nós, brasileiros, no Brasil, o meu público, é vocês que estão no Brasil, nós falávamos e mostrávamos as coisas erradas que nós víamos do Alexandre de Moraes, a grande mídia ficava quieta. Mas quando isso veio dos Estados Unidos, sempre quando os Estados Unidos mostram alguma coisa errada do Alexandre de Moraes, a grande mídia vai e fala. É o que ela está falando aqui também sobre isso. Explícitas. Bem mais explícitas. E tem poucas semanas o Moraes deu o primeiro recuo, pelo menos que eu me lembre. Ele recuou naquela decisão que ele deu inicialmente contra aquelas pessoas que supostamente teriam ameaçado a família dele. lembra? Que teve uma conversa de que familiares do Moraes, filhos, não sei exatamente, não lembro, filhos, talvez, estavam sendo ameaçados por dois caras e o próprio Moraes decretou a prisão dos caras. Quer dizer, o Moraes era ali uma pessoa diretamente interessada, não era vítima direta, mas era uma vítima indireta por ser parente, por ser pai das pessoas ameaçadas. Então, obviamente, que ele não podia dar nenhuma decisão ali, mas ele deu. E os veículos de comunicação sentaram o cacete, como vocês lembram, sentaram o cacete. Não teve passação, ninguém passou pano para o Alexandre de Moraes naquela decisão, nem a Globo News, nem a Daniela Lima, nem o Otávio Guedes. ninguém passou pano para o Moraes. E vocês lembram o que o Moraes fez diante desse fracasso midiático? Pois é, o Moraes teve que voltar atrás e ele voltou. A gente sempre falou, o Moraes é o tipo do cara que não recua. Então, a gente já viu recentemente o Moraes começando a recuar. Esse foi o primeiro recuo bem explícito que a gente viu já tem algumas semanas. Ele recuou. Recuou e não tão recuado, porque ele se deu depois por impedido de prosseguir naquela causa, porém manteve as prisões. Ou seja, o cara vai fazendo cagada em cima de cagada. Uma vez que ele se declara impedido, qualquer decisão que ele tenha dado anteriormente é imediatamente tornada sem efeito. não é isso? Claro. Nós já estamos com 6 mil pessoas. Exatamente. É cagada em cima de cagada. É aquela coisa que você não precisa ser um jurista, você não precisa ser um advogado, você não precisa ser uma pessoa nem que estuda. É só você ter algum tipo de lógica na cabeça que você entende. Espera aí. O cara se diz impedido para julgar o sujeito porque mostra que ele seria alguém parcial. mas esse mesmo cara que está impedido porque ele se julgue parcial, ou seja, ele iria ser injusto com a pessoa, ele coloca essas pessoas na cadeia. Cara, é só no Brasil que essas cagadas desses juízes não tem nenhum tipo de impeachment ou algo assim. Logo no inicio da live. Vocês são maravilhosos. não é isso? Se ele se declara impedido de julgar, se pô, eu estou impedido aqui, não posso julgar. Nenhuma decisão dele anterior tem que subsistir. Todas são imediatamente tornadas sem efeito, mas não. Ele foi e lançou mais uma daquelas decisões alexandrinas e se deu por impedido e ao mesmo tempo manteve a prisão. Pessoal, na justiça brasileira existe a justiça, existe o Código Penal, existe a nossa Constituição e existe a justiça alexandrina. A justiça alexandrina é aquilo que não se encontra em nenhum livro de direito, em nenhuma Constituição, em nenhum Código Penal, mas é aplicável pelo Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes tem o poder da lei alexandrina. Claro que isso é uma ironia, mas é isso que acontece. Ele rasga a Constituição, e ele faz o que ele quiser. Olha, é uma cagalhança jurídica que esse sujeito está fazendo no Brasil e agora a galera já não tem mais como sustentar esse sujeito. Ele está pesado, ele se tornou muito pesado para o sistema. E outra coisa, ele já fez o que o sistema queria que ele fizesse. Ele já cumpriu a utilidade dele na medida em que por meio do TSE o Lula voltou a ser um cara elegível e foi posto na cadeira presidencial com o empurrãozinho do TSE, que agiu parcialmente, totalmente enviesado durante as eleições de 2022. então esse cara, o Alexandre de Moraes, ele já fez o que ele foi designado para fazer ou que se esperava que ele fizesse. Então percebe que a partir do momento em que ele já cumpriu essa missão, missão dada, missão cumprida, não é mesmo? A partir do momento em que ele cumpriu a missão, vocês conseguem perceber que ele perde boa parcela do seu poder, ele já passa a se tornar menos necessário. Ele já fez o que ele precisava fazer. Então a juíza ela faz uma análise aqui aonde que o Alexandre de Moraes já cumpriu o mandato. Ele é um pau mandado que ele cumpriu a missão. Então missão dada, missão cumprida, uma vez a missão sendo cumprida, agora ele começa a perder o apoio porque não precisam mais dele, agora podem se desfazer dele, então pode dizer que ele cai a qualquer momento. É essa a visão da juíza. Eu penso um pouco diferente, tá? Eu acho que essa missão ainda não terminou e eu expliquei pra vocês que é o seguinte, o Alexandre de Moraes ele tava atirando no estilo metralhador, atirava pra todos os lados. E agora o Alexandre de Moraes ele tá atirando com um sniper. ou seja, a missão dele, eu concordo com a juíza que era pra botar o Lula aonde o Lula está, mas a missão dele também tinha a parte 2 que era tirar o Bolsonaro e já tirar o Bolsonaro está inelegível e ainda tem a parte 3 que é prejudicar muitos bolsonaristas principalmente pessoal do dia 8 aquelas pessoas que eles vão inventar que financiaram tudo isso e também a tentativa de prender o Bolsonaro. eu acho que a missão parte da missão foi feita a outra parte da missão ele continua trabalhando que é ir pra cima do Bolsonaro e o pessoal de uma forma ou de outra envolvida no dia 8 quer dizer não tem mais nada se não... o Alexandre de Moraes não vai se meter mais com outras áreas se não seja dia 8 e o Bolsonaro eu acho que a missão continua a missão que foi dada ela continua então eu discordo só esse ponto com a juíza mas você tem todo o direito de concordar com ela ou você tem direito de concordar comigo ou discordar dos dois cada um tem a sua visão mas vá no comentário diz pra mim você acha que a missão do Alexandre de Moraes acabou ou você acha que infelizmente ainda não terminou a missão ele vai continuar então bota lá se você acha que acabou coloca um você acha que ainda não coloque dois como ele gostou do brinquedinho como ele gostou do poder ele foi ficando e só fazendo merda em cima de merda desculpem o linguajar mas enfim essa é a palavra pra designar o que ele está fazendo com o direito brasileiro ele só faz merda e tá difícil de sustentar ele ficou pesado ele ficou pesado ele não soube usar o brinquedinho ele gostou demais do brinquedinho e começou a praticar exageros e agora quem o sustenta a mídia começou a dar no pé começou a dar no pé e por que que eu tô citando esse caso aí desse recuo desse episódio aí da ameaça aos familiares dele porque agora nós vimos então o segundo recuo o segundo recuo explícito certo segundo recuo explícito e nos dois recuos a gente percebe um padrão vamos tentar vamos tentar enxergar o padrão aqui coisas que se repetem que a gente percebe no inconsciente mas às vezes a gente não não consegue verbalizar aquilo nos dois recuos dele tanto naquele da ameaça aos familiares como nesse agora da censura das matérias contra o IRA ele recuou as duas vezes depois que a imprensa não passou o paninho com veja multiuso não foi isso? exatamente vocês conseguem verificar esse padrão? eu vejo após a imprensa se recusar a passar o vênis a passar o pinho sol ele recua existe esse padrão concordo com a juíza nós vemos que existe um padrão eu sempre tento falar isso pra vocês e muitas pessoas ficam naquela ah não vai dar em nada ah não acredito eu falo e são pessoas que são cristãs pessoas que acreditam em Deus como é que você pode acreditar em Deus e ser tão incrédulo? como é que você pode acreditar em Deus e ser tão negativo? cara ninguém tá dizendo que vai acontecer alguma coisa da noite pro dia mas eles estão dizendo que já está acontecendo só do fato da mídia criticar o Alexandre de Moraes e chamá-lo de ditador por exemplo ela falando aqui do ponto 2 esse recuo número 2 que aconteceu agora ele é interessante porque olha isso aqui isso aqui foi que nós lemos pra você essa semana eu acho que foi ontem dois dias atrás que eu li isso pra você mas pra você entender aqui o assunto vamos lá olha isso aqui ânimo sensório espanta a facilidade com que o STF suspende a liberdade de expressão chegando as raias do absurdo até os entreveros conjugais de um deputado tornaram-se riscos às instituições na terça-feira o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes atendendo a um pedido dos advogados do presidente da Câmara dos deputados Arthur Lira ordenou a remoção de reportagens da Folha de São Paulo mídia ninja terra e Brasil de fatos em que sua ex-mulher blá 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 então aqui você já viu isso aí tem outro por exemplo olha só isso aqui olha como é que a mídia está indo direto ao ponto a mídia não está brincando olha só isso aqui que são mais fresquinhas ainda suspensão de perfis por Moraes vira caixa preta com sigilo e exclusão de PF e PGR com ordens mantidas em segredo somente o ministro sabe total de contas derrubada em seus inquéritos as decisões do ministro Alexandre Moraes que não envolvem pedidos da polícia ou parentelhas da PGR além do sigilo imposto a inquéritos tem possibilitado acompanhamento global de quantos perfis de redes sociais foram suspensos por ele e por quais motivos a determinação de retirar do ar uma entrevista da Folha com o ex-mulher do presidente da Câmara Arthur Lira se soma outras decisões do integrante do STF de censurar perfis em redes sociais o ministro recusou o ministro recuou da censura a Folha na última quarta-feira um dia após determinar a retirada do vídeo do ar o relatório do congresso dos Estados Unidos com decisão sigilosa dos magistrados para suspender perfis das redes sociais também revelou casos que não partiram da PGR ou da PF e passavam por esses órgãos esse fato atrelado ao sigilo de inquéritos faz com que somente o ministro tenha condições de saber quantas contas já mandou suspender e por quais motivos uma das investigações mais polêmicas a de fake news aberta por Dias Toffoli tem todos os documentos físicos não digitalizados sendo que sua totalidade só pode ser acessada por Moraes a falta de transparência nas decisões tem sido dos motivos das críticas recebidas pelo ministro em alguns casos ao longo dos cinco anos de investigação comandadas por ele nem PGR nem PF tiveram acesso aos conteúdos antes da ordem de providência enviada às plataformas até mesmo em determinações envolvendo quebra de sigilo como mostrou a folha o ministro também derrubou perfis e conteúdos apenas com base em relatório de assessoria especial de enfrentamento e desinformação órgão do TSE Tribunal Superior o grupo que ele chefiou o modelo de comunicação de morais com as plataformas para dar as ordens judiciais foi exposto no material divulgado pela comissão do congresso dos Estados Unidos comandada pelo deputado republicano Jim Jordan ligado ao ex-presidente Donald Trump ídolo do bolsonarismo eles têm que sempre fazer aquela equivalência aquela falsa equivalência sempre que eles falam no careca no carrasco eles têm que botar e falar do Bolsonaro o documento elenca decisões morais e inquéritos em andamento no STF e decisões realizadas a atuação do ministro do STF do TSE no caso da corte eleitoral de 2022 decisões reveladas são fundamentadas e detalham os motivos de suspensão de contas ou de postagem nelas ou com pedidos partem da sua seria então você vê que é interessante que está todo mundo falando sobre isso todo mundo falando sobre isso aí para a gente entender que eu concordo com muitos pontos da Ludmilla eu acho que ela está coberta de razão ela mostra uns pontos aí que são muito sérios e nós precisamos entender esses pontos mas é aquela coisa eu vejo o Alexandre Moraes no sniper agora não está mais na metralhadora eu vejo que a mídia está preocupada eu li para você ontem a matéria que o deputado americano que agora mandou os sete questionamentos para o Alexandre Moraes e para os presidentes da Câmara do Senado e do TSE esse mesmo deputado está chegando no Brasil para falar no Senado olha que bomba galera que bomba porque ele agora a gente não sabe se o Alexandre Moraes vai responder ou não e se o Alexandre Moraes responder agora a gente pode usar essas respostas do Alexandre Moraes nesse questionamento no Senado brasileiro se ele não responder também podemos usar o fato de que ele não respondeu no Senado brasileiro para que eles expliquem porque que ele não respondeu então o Alexandre Moraes ele está numa situação de que se ficar o bicho pega e se correr o bicho come eu não acredito que ele irá cair hoje ninguém acredita nisso mas nós acreditamos que muitas coisas já mudaram e o Alexandre Moraes ele está muito incomodado ele não está mais é tranquilão ditadorzão faz o que ele quiser não ele já se ele já começa a se preocupar ele já começa a olhar para trás e entender que a hora dele não chegou mas pode estar chegando e as cagadas que ele tem feito tem só colaborado cada vez mais que chegue mais o Alexandre de Moraes as duas vezes que ele recuou foi as duas vezes que a mídia foi para cima dele então uma coisa a gente ainda sabe que ele tem medo da opinião popular e se a mídia está indo para cima dele aí ele se borra de medo e ele vai e muda as coisas ele recua então o Alexandre de Moraes não é tão poderoso assim como muitas pessoas pensam ele não é tão machão assim como as pessoas pensam ele está cagando de medo sabendo que se ele der mole ele vai acabar caindo Deus abençoe todos vocês tem um dia maravilhoso não esqueça que todos os dias voltamos aqui por 22 minutos com o Fabio também temos uma live hoje às 15 horas e vou ver se consigo também fazer uma a uma hora da tarde tchau tchau eu te vejo no próximo vídeo um abraço tchau